Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer esse mini ursinho amigurumi. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o nosso ursinho, eu vou usar o fio amigurumi da Círculo, que é um fio especialmente desenvolvido pra confecção dos nossos bichinhos, dos nossos amigurumis. Esse daqui, o fio, ele vem com 254 metros, e a gente consegue fazer esse modelo, dois ursinhos com apenas um novelinho. Eu vou usar também focinho preto. O focinho, ele vem assim em pacotinhos, ó, que você encontra no mega armarinho. Rosa, preto, marrom, aí você que vai definir a cor. Eu vou usar óleos de colagem e lacinho, fita, depois você pode decorar de acordo com o seu gosto. Então, os olhinhos de colagem também vêm nos pacotinhos. Eu vou usar a cola de silicone, como eu vou mostrar pra vocês no vídeo, e o marcador de pontos, que é bem importante pra gente, porque ajuda muito quando a gente está indo de uma carreira pra outra, na contagem. Então, ele facilita bastante o nosso trabalho. E todos esses materiais, fios, acessórios, agulhas, você encontra na loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe os materiais aí na comodidade do seu lar. Aproveite pra conferir as promoções, as possibilidades de frete grátis, e também as novidades que a loja recebe semanalmente. Aqui, ó, não falei da agulha, mas nós vamos usar uma agulha entre dois e meio e três. Então, são esses os materiais pra você poder confeccionar aqui o seu bichinho. E pra você conhecer a loja Mega Armarinho, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo a descrição com o link, né, do site, pra que você conheça a loja. Bem, pessoal, e agora que a gente já tem a nossa lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Iniciamos fazendo o anelzinho mágico. Puxo a laçadinha, faço duas correntinhas, que eu já conto com um ponto, e mais cinco pontos baixos. Ficando, no total, com seis pontos baixos. Terminei os seis, puxo. E vamos agora pro primeiro ponto, onde fizemos as duas correntinhas. Trabalho aqui nesse primeiro ponto, ó, não fecho a carreira. Venho sobre o primeiro dos seis e faço dois baixos juntos nesse primeiro ponto. Já coloco o marcador aqui no primeiro dos dois, e vou trabalhar dois pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base em cada um dos seis. Onde ficaremos no total com doze pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, eu tiro o meu marcador, e já nesse primeiro ponto da carreira, eu trabalho dois baixos. Fiz os dois baixos, eu venho com o marcador no primeiro dos dois que eu fiz, e vou começar a carreira. Fiz os dois juntos no primeiro, agora faço um ponto baixo. No próximo, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto baixo. Próximo, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto baixo. E assim vamos percorrer até chegar novamente ao marcador, onde vamos iniciar a próxima carreira. Agora, finalizo a carreira com um ponto baixo. Aqui no primeiro ponto da carreira, eu já inicio fazendo dois baixos juntos no primeiro ponto da carreira. Fiz os dois baixos juntos, agora eu venho com o marcador e coloco no primeiro dos dois. Fiz os dois juntos no primeiro, agora eu faço um, dois pontos baixos sozinhos. No terceiro ponto, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço um, dois baixos sozinhos no terceiro ponto, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vou trabalhar ao longo de toda a carreira. Finalizo a minha carreira com os dois pontos baixos. Aqui no primeiro ponto da carreira, trabalho dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Volto o marcador no primeiro ponto dos dois que fizemos juntos. Então, iniciamos com dois juntos. Agora, eu faço um, dois, três pontos baixos sozinhos. No quarto ponto baixo, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço um, dois, três baixos sozinhos. No quarto ponto, dois baixos juntos. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Chegamos ao final de mais uma carreira, onde ficamos no final com os três pontos baixos. No primeiro ponto dessa carreira, eu já faço dois baixos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Pego meu marcador, coloco no primeiro dos dois e agora ficaremos com um, dois, três, quatro baixos sozinhos. No quinto ponto baixo, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, percorrendo em volta de toda a carreira. Quatro baixos sozinhos e no quinto, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Carreira finalizada, vamos iniciar a próxima fazendo dois baixos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Então, fiz dois juntos, agora trabalho um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos sozinhos. No sexto ponto baixo, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Cheguei aqui ao final dos aumentos, onde nós ficamos com os aumentos, dois juntos, cinco pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar por oito carreiras, eu vou marcar aqui o final. A última carreira de aumentos, onde colocamos os dois juntos. E vou trabalhar a partir de agora, oito carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Onde nós vamos formar o corpinho do ursinho. Então, trabalho, ó, como vocês estão vendo, um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, até completar as oito, contando a partir da próxima carreira onde está o marcador. Quando eu terminar as oito, eu volto pra que possamos fazer a diminuição, onde vamos começar a diminuir até chegar na abertura necessária para o pescocinho. Onde depois, vamos começar a cabecinha. Completei as oito carreiras, agora eu subo o meu marcador. E vamos começar as diminuições. Pra diminuir, eu faço da seguinte forma. Venho no ponto baixo e pego na laçada da frente do ponto. No próximo, eu pego só na laçada de trás. Fecho os dois juntos, onde eu tinha dois pontos baixos, agora eu tenho só um e eu não fico com marca de diminuição. Agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. No sexto e sétimo ponto, faço a diminuição. Então, aqui no início, aumentamos até chegar no espaço de cinco pontos e depois o aumento. Aqui, nós fazemos a diminuição, cinco pontos e diminuição. Na próxima carreira, faremos diminuição, quatro pontos baixos, diminuição. Na outra, a diminuição primeiro, três pontos baixos e diminuição. Então, quer dizer, a gente vai tá fazendo um espelhamento da parte de baixo pra parte de cima. Na parte de baixo, eu segui aumentando até chegar ali o intervalo de cinco pontos entre os aumentos. E agora, nós vamos diminuindo. Então, fazendo ao contrário. Bem, eu vou terminar essa carreira e volto pra iniciarmos a próxima. Finalizei a carreira, subo o marcador e vou iniciar a próxima. Então, eu faço a diminuição nos primeiros dois pontinhos. E agora, eu trabalho um, dois, três, quatro pontos baixos. Faço a diminuição. Novamente, quatro pontos baixos e depois a diminuição. Vou fazer a carreira até o final e volto já iniciando a próxima. Carreirinha finalizada. Venho na próxima. E vamos iniciar fazendo a diminuição. Laçada da frente, laçada de trás no próximo, fecho os dois juntos. E vamos trabalhar um, dois, três pontos baixos. Faço a diminuição. Novamente, três pontos baixos, faço a diminuição. E dessa forma, vou trabalhar em volta de toda a carreira. Bem, aqui nós vamos encerrar as diminuições, porque essa abertura aqui é a abertura do pescocinho. Então, aqui nós temos o corpinho. Agora, eu vou fazer duas carreiras trabalhando um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Pra fazer a marcação do pescocinho. Depois, vamos começar a aumentar pra formar a cabeça. Fiz as duas carreiras em ponto baixo. Subo o marcador e vamos começar os aumentos. Então, aqui a cabecinha já vai ser direto aqui ligada no corpinho. Assim, facilita não tendo a costura do pescoço. Principalmente pra quem tá começando, porque a costura do pescoço, ela é uma costura mais detalhada. Tudo que demanda já um pouquinho mais de prática. Então, assim, essa parte do ursinho já vir diretamente do corpinho pra cabeça, já facilita um pouco. Então, aqui, vou trabalhar um... Dois... Três pontos baixos. No quarto ponto baixo, eu faço dois pontos baixos juntos no mesmo ponto. Mais uma vez. Um, dois, três baixos. No quarto ponto, dois baixos juntos no mesmo ponto. E dessa forma, eu trabalho até chegar ao marcador. Contornando toda a carreirinha. Carreira finalizada. Já fiz aqui dois pontos baixos juntos. E agora, eu trabalho. Um... Dois... Três... Quatro pontos baixos. No quinto ponto baixo, eu trabalho dois pontos baixos juntos. Um, dois, três e quatro. No quinto ponto, dois baixos juntos. Dessa forma, vou contornar toda a carreira. Bem aqui, finalizei a carreira e agora eu vou subir a parte reta da cabecinha. No corpo, nós aumentamos até ficar com um espaço de cinco pontos entre os aumentos. Na cabecinha, aumentamos até ficar com um espaço de quatro pontos entre os aumentos. Então, ela fica um pouquinho menor. As carreiras retas, eu vou manter com a mesma quantidade. Então, agora eu vou trabalhar oito carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Depois das oito, vamos começar as diminuições pra depois encher o nosso ursino. Finalizei as oito carreiras, já subi o marcador e agora eu vou começar a diminuição. Ou seja, nós vamos reduzir um pouco, deixando ainda um espacinho, uma abertura, que nós vamos concluir fechando por completo depois do enchimento. Então, aqui venho na laçada da frente, próximo ponto na laçada de trás, pego os dois juntos. Agora, vamos trabalhar um, dois, três, quatro baixos. Já vou trabalhar outra diminuição. Novamente, quatro baixos, faço a diminuição, quatro baixos, faço a diminuição, até completar toda a carreira. Finalizei a carreira, já subo o marcador e vamos começar a próxima. Trabalho a diminuição. Depois de fazer a diminuição, eu faço um, dois, três pontos baixos. Já faço novamente a diminuição. Então, nessa carreira, diminuímos a cada três pontos. Faço os três pontos baixos no quarto e quinto ponto, faço a diminuição. Em volta de toda a carreira. Bem, agora, nós já podemos parar. Se você for continuar com o mesmo novelo, eu aqui, no caso, vou continuar com o mesmo, eu deixo uns quatro, cinco metros de fio, faço uma bolinha e deixo aqui. Porque essa parte nós vamos usar agora pra colocar o enchimento, depois nós fechamos por completo. Vou, então, deixar esse pedacinho de fio, faço aqui uma bolinha deixando amarradinho, uma meadinha, posso até colocar aqui por dentro e deixo lá separadinho. Aí, nós vamos trabalhar bracinho, orelhinha, a perninha e depois a gente vem arrematando e concluindo o fechamento, enchendo e dando os acabamentos finais. Vamos iniciar o bracinho, então, eu faço o anelzinho mágico, trabalho duas correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto baixo e vamos trabalhar aqui até completar seis pontos baixos. Contando as correntinhas já como um ponto, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois que eu fiz os seis pontos baixos, fecho o meu anelzinho e vamos trabalhar dois baixos em cada um dos seis. Então, aqui, comecei já fazendo os dois baixos no primeiro ponto e vou colocar aqui o meu marcador no primeiro dos dois pra marcar o início da carreira. E vou continuar agora trabalhando até completar dois baixos em cada um dos seis, ficando com doze pontos baixos ao redor da minha carreira. Completei os doze baixos e já fiz dois juntos no primeiro ponto da próxima carreira agora. Então, dois no primeiro, já subiu o marcador, no próximo, só um ponto. Próximo, dois juntos, próximo, só um ponto. Próximo, dois pontos baixos juntos, próximo, só um. Dessa forma, até chegar novamente no marcador. Finalizei a carreira e também já finalizei a carreira de aumentos. Agora, eu vou trabalhar por quatro carreirinhas, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Olha, eu nem vou tirar o marcador pra ele já ficar me auxiliando na contagem das carreiras. Então, depois que eu terminar essas quatro carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, nós vamos fazer a redução do bracinho e depois dar continuidade até concluir. Pra reduzir, então, vamos trabalhar vindo no próximo ponto, pego a laçada da frente, no próximo, a laçada de trás. Fecho os dois juntos. Então, formei a primeira diminuição. Aqui, onde a gente tem o marcador, eu sempre procuro deixar bem justinho pra que o ponto não fique com abertura, pra que ele não fique solto. Então, fiz a diminuição. Agora, eu trabalho um, dois, três, quatro pontos baixos. Faço uma diminuição. Então, já fizemos duas. dois, a do início. E agora? Trabalho um, dois, três, quatro pontos baixos. Faço mais uma diminuição. Então, são três diminuições. e trabalho um, dois, três, e quatro pontos. Então, dessa forma, nós finalizamos a carreira da redução, as diminuições nessa parte do bracinho. Depois da carreira da redução, nós vamos trabalhar seis carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Carreiras retas, no total, seis carreiras. Então, eu já deixo meu marcador aqui, e a partir da próxima carreira, eu conto seis carreirinhas, e depois volto pra falarmos já da parte da costura. Nós vamos deixar um pedacinho de fio, mostrar o bracinho já prontinho, e vamos pra próxima etapa, que é a etapa da perninha, do pezinho. Finalizei o bracinho, faço o outro igual, e deixo ali do ladinho, depois a gente costura. Então, aqui, vou começar a parte do pezinho, da perninha. Então, já fiz o anelzinho mágico, duas correntinhas, e trabalho aqui até completar os seis pontos baixos. Lembrando que as correntinhas, já contamos como o primeiro ponto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho o anelzinho. E vou trabalhar aqui até completar toda a carreira, fazendo dois pontos baixos pra cada um dos dois da carreira de base. Esse primeiro, ele sempre fica mais justinho, mais difícil de pegar, mas só a gente ir com jeitinho que dá certinho. Então, vem. Coloquei o marcador no primeiro dos dois, e agora trabalho dois baixos pra cada um dos dois em volta de toda a carreira. Então, estamos trabalhando da mesma forma que nós começamos o bracinho. Então, cheguei aqui no primeiro ponto da carreira, já trabalho dois pontos baixos juntos no primeiro. No segundo, apenas um. Vou subir o meu marcador... Para o primeiro dos dois que fizemos na carreira. E continuo. Dois pontos juntos, no próximo, só um. Dois juntos, no próximo, só um. Até finalizar a carreira. Bem, aqui, seria o total do bracinho. No pezinho, na perninha, nós vamos trabalhar mais uma carreira de aumentos, pra que ela fique maiorzinha. Então, já subo, já fiz o primeiro dos dois aqui, ó, os dois juntos, o primeiro ponto da carreira, onde a gente tem o primeiro aumento. Agora, eu trabalho um, dois sozinhos. No terceiro, faço dois pontos baixos juntos, no mesmo ponto da carreira de base. Inicio tudo novamente. Um, dois sozinhos. No terceiro, dois pontos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Prontinho, carreira finalizada. Agora, eu vou trabalhar por cinco carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Quando eu finalizar as cinco carreiras, eu volto pra redução da perninha, e depois vamos trabalhar até concluir mais essa etapa. Ó, finalizei as carreiras, agora nós vamos fazer a carreira de redução. Então, venho... Fazendo a primeira diminuição, pego na laçada da frente, laçada de trás, fecho os dois juntos. Faço um... Três pontos baixos. Faço... Mais uma redução. Diminuo pegando os dois pontos juntos. Um... Dois... Três. Vamos diminuir novamente. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Chegando aqui ao final da carreirinha, eu venho pra já falar quantas carreiras retas nós vamos trabalhar até concluir a parte da perninha. Finalizada a carreira das diminuições, vamos trabalhar sete carreiras fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Quando finalizar as sete carreiras, vamos cortar o fio, deixando mais ou menos uns 20 centímetros de sobra do fio pra fazer a costura e vou repetir o mesmo processo fazendo a segunda perninha. Finalizei aqui todas as partes, fica faltando só a orelhinha e o focinho e agora eu vou começar a parte do enchimento. Então, eu pego a minha fibra e vou colocar, ó, aqui eu tenho uma perninha. Na parte do braço e perninha, eu não encho até em cima totalmente muito apertadinho, porque eu quero que ele fique com mobilidade. Então, ó, quando eu vejo que eu já cheguei com a fibra quase ali na parte de cima, eu já paro pra que essa parte fique mais molinha. Não muito pra baixo, mas assim, não tão cheio que ele fique duro, aquele bracinho e perninha firme. E aqui, na parte do corpinho, aí sim, eu posso encher ele bem cheinho, vou colocando, ó, aqui, como ele é inteiro, a gente pode empurrar com a agulha de crochê o enchimento lá pra baixo pra ajudar, ó. E dessa forma, depois que estiver bem cheinho, eu volto pra começarmos o acabamento. Temos que fechar a parte aqui de cima, fazer a costura de pernas e braços e indo, aí, completando cada etapa até chegar no acabamento final. Já acabei de encher, agora eu vou finalizar aqui fechando por completo. Então, faço nessa carreira, diminuição, pegando os dois baixos juntos e faço um, dois baixos. A seguir, já faço mais uma diminuição, laçada da frente, no próximo ponto, laçada de trás, fecho os dois juntos. Mais uma vez, um, dois baixos. No terceiro e quarto ponto da carreira, faço a diminuição. Então, aqui vai ficando cada vez mais difícil de pegar, mas a gente vai devagar, com jeitinho, que a gente consegue até o fechamento completo dessa parte da cabecinha. Cheguei aqui no último pontinho, olha como fechou bem mais. Agora, nessa carreira, e até diminuir por completo, nós vamos trabalhar. Faço a diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. Um ponto baixo. Até fechar por completo. Eu volto para arrematar e depois começarmos a costura. Bem aqui, eu reduzi até o final e puxei o fiozinho pra dentro, dando um nozinho. Já costurei um braço de um lado e uma perninha do outro. Agora, eu vou costurar o outro bracinho junto com vocês, pra vocês verem como eu faço. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, nós vamos fazer a costura. Então, aqui eu venho já com o fio na agulha de costura, na agulha de tapeçaria. Essa agulha, ela facilita bastante o nosso trabalho. E eu vou colocar aqui, ó, nivelado com o outro, medindo de um lado e do outro a mesma distância. Então, se você quiser, você pode colocar aqui um alfinete, colocar um marcador de pontos pra facilitar essa visualização. Aqui, e a contagem, né, a distância entre eles. Aqui, eu também vou seguir a mesma carreira. Então, eu vejo a carreira que eu fiz a costura na parte de baixo e venho nessa mesma carreira. Passo a agulha na base e passo a agulha no bracinho. Venho mais uma vez, passo a agulha na base, passo a agulha no bracinho. Então, eu venho aqui e eu tenho que passar por dentro das duas carreiras, ó. Então, venho desse lado e desse lado. Então, pego, olha lá, os dois lados na agulha. Então, aqui já dá pra ver mais. E a gente vai fazendo assim, ó, até o final. Depois de finalizado, ó, vão ficar os dois bracinhos costuradinhos. Então, vou costurar o bracinho até o final, volto costurando a perninha e depois a gente vai dando continuidade ao acabamento. Agora, vamos pra costura da perninha. Então, aqui, o nosso ursinho é um ursinho modelo sentadinho. Então, a gente precisa costurar a perninha pra frente da carreira central. Então, aqui eu tenho o buraquinho inicial, olha só. E eu vou costurar ele vindo, me guiando pelo buraquinho. Uma, duas. Na terceira carreirinha aqui, eu começo a costura da minha perninha. Então, vou virar pra cá pra alinhar com o outro e vou começar. Venho com a agulha de tapeçaria, vou pular um, dois pontinhos da carreira, porque eu estou me guiando lá pelo furinho central, ó. Então, venho, passei a agulha e vou começar a costura. Igual eu fiz já com o bracinho, ó. Venho costurando reto, ó, como ele sai ali. E aqui também tem um detalhezinho. Na perninha, cada ponto da base, eu costuro dois pontos da perninha. Então, aqui, ó, fiz um, volto nesse mesmo da base e já vou no da frente da perninha. Empurrando o enchimento pra lá pra ele não pegar ali. Então, venho no próximo, passo no ponto lá da perninha. Volto no mesmo ponto da base e vou no próximo ponto da perninha. Então, ficamos com dois pontos da perninha dentro de um ponto da base. Porque a gente quer que ajuste ainda mais a perninha, pra que a costura não fique muito pra fora. Então, aqui, vou acabar de costurar, volto mostrando pra vocês, olha lá como é simples, ó. Já fica com as duas perninhas costuradas, só falta mais alguns pontinhos. E depois, nós vamos começar a enfeitar. A gente ainda não vê ele como um ursinho. Quando a gente coloca a orelha, focinho, faz o olhinho, aí a gente vai já conseguindo visualizar essa parte. Bem, então, vou terminar a costura da perninha e volto dando continuidade. Agora, vamos confeccionar a orelhinha. Fiz o anelzinho mágico e já fiz seis pontos baixos. Fecho e vamos no primeiro dos seis, onde eu já trabalho dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Depois, vou trabalhar aqui completando toda a carreira fazendo dois pontos baixos em cada um dos seis. Ficando, no total, com doze pontos baixos. Finalizei a carreira, tenho os doze pontos baixos. Agora, eu sumo o meu marcador e já vou pra última carreira de aumentos. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar... Faço aqui, no primeiro ponto, dois pontos baixos juntos. Venho no próximo, só um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos juntos. No próximo, só um ponto baixo. Então, circulando toda a carreira. Quando eu chegar ao final dessa carreira, eu trabalho mais quatro carreirinhas em ponto baixo. Ficando, no total, com sete carreiras. As três de aumento. A primeira, que fizemos os seis. A segunda, que fizemos dois baixos juntos. E a terceira, que fizemos dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Em toda a volta. E depois, mais quatro, trabalhando um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Ao finalizar, eu arremato, deixando os 20 cm, mais ou menos, de fio, pra que possamos costurar. Bem, aqui eu já tenho a minha orelhinha prontinha. Então, ela vai ficar assim. E depois, a gente vai... Arrumar ela pra que ela fique no formato da orelhinha do ursinho. Agora, eu vou repetir o processo fazendo a outra orelhinha e depois eu volto já costurando. Finalizei as quatro carreiras. Subo o meu marcador. E agora, eu vou fazer a redução. Finalizei as duas orelhinhas e já costurei uma. Aqui pra costura da orelhinha, eu vou seguir o mesmo processo que eu já fiz nas perninhas e bracinhos. Então, eu venho com a agulha de tapeçaria e vou começar a costura. Aqui nessa parte central, é o fechamento da carreira. Eu vou colocar aqui, ó, um, dois pontinhos pra frente e dois pro lado. Porque a gente vai costurar aqui a mesma coisa, só que a gente vai costurar a orelhinha bem arredondadinha. Então, o que a gente faz agora, ó. Passei o fio e eu vou costurando e fazendo uma curva aqui, ó. Então, ela vai terminar aqui desse lado. Então, eu venho, cada carreira, eu venho descendo um pouquinho o ponto. Então, eu venho, vou mais pra baixo um pouquinho, até formar aqui mesmo uma curvinha. Como eu disse pra vocês, você pode também marcar aqui com o marcador o começo e o final da costura. Então, dessa forma, eu vou costurar aqui essa parte, deixar pronta a parte da orelhinha, né? Eu arredondo bem ela e fico com as duas orelhinhas já prontinhas. Depois, eu volto pra parte do focinho. Base do ursinho já toda pronta. Agora, eu vou trabalhar a parte do focinho. Eu adiantei aqui a parte em crochê e ficou bem fácil pra gente confeccionar. Eu fiz o anelzinho, seis baixos, exatamente igual eu comecei as outras partes do nosso ursinho. Então, eu fiz seis pontos baixos. Na segunda carreira, eu fiz dois baixos pra cada um dos seis, ficando com doze pontos baixos. Depois, eu trabalhei mais uma, duas, três carreirinhas, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Ficando ainda com doze pontos baixos, um pra cada ponto da carreira de base nessas três carreiras retas. E aqui, a gente tem o focinho. Eu vou usar aqui um focinho de plástico. Esse focinho com trava de segurança. Esses focinhos são bem legais, principalmente quando a gente vai entregar o brinquedinho pra criança. Porque ele tem a travinha e ele não vai soltar. Depois que você coloca a trava, coloca o focinho e coloca a trava, nem a gente consegue puxando e tirar. Porque ele fica bem resistente mesmo. E como eu mostrei pra vocês, já você encontra no mega armarinho, os focinhos de várias cores e tamanhos, como também os olhinhos. Esses acessórios pra amigurumi. Bem, e aqui, eu vou usar pra fazer a boquinha e aquele risquinho que desce do narizinho. Eu peguei aqui, ó, eu tinha um pouco de fio Charme na cor preta. Você pode usar o ânion, o duna, o próprio amigurumi, enfim, um fio preto que você tenha. E eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho pra cima, uma, duas carreirinhas pra cima. Da parte central aqui. Então, eu me guio bem pelo comecinho lá, onde nós fizemos o anelzinho mágico. E eu desço com esse fio até passar um, dois, lá embaixo. Deixando ele assim, bem retinho, ó, alinhado. Passo o fio. Puxo pra que fique um fio só. Assim ele não fica muito grosso e fica delicadinho. Essa outra pontinha eu deixo um pouquinho maior. Pra que a gente possa fazer o arremate depois. Então, aqui, depois que eu passei, eu posso dar um nozinho pra já deixar o fio arrematado. Depois a gente corta a pontinha que sobrou, deixando ele bem certinho. Volto no mesmo lugar de onde eu saí a primeira vez. E agora o que eu faço? Eu conto um, dois, três. E vou fazer o desenho da boquinha. Vindo daqui um, dois, três. Passo meu fio. E volto no mesmo lugar. Conto um, dois, três. E vou passar o meu fio desse lado também. Sempre conferindo pra ver se ficou o mesmo tamanho, se a boquinha ficou certinha. Agora aqui, depois, é só arrematar o fio. E cortar, deixando ele bem certinho, arrematadinho. Agora eu vou fazer a colocação do focinho de trava. Então, eu venho bem ali na parte de cima, onde nós saímos com o fiozinho preto. E vou apertando assim, ó, que ele, a gente consegue o espacinho do ponto pra que ele saia do outro lado. Depois que eu conseguir encaixar, ó, a pontinha triangular fica bem na partezinha do fio preto que eu desci. E a gente pode colocar a trava. Aí eu venho. E aqui a gente tem que forçar mesmo pra que ela entre e ele é bem durinho. Aí a gente coloca na superfície, porque senão a gente, ó, já escutei um barulhinho e a trava já entrou. Aí a gente vira pro outro lado e prontinho, a gente já tem o nosso focinho prontinho pra aplicar no nosso ursinho. Aí que ele ganha mesmo cara de ursinho. Bem, e aqui, pra fazer a colocação, eu marco a parte central, vindo aqui, bem da parte de cima entre as orelhinhas, e eu faço uma marcação, mais ou menos como se a gente fizesse aqui uma cruz, ó, bem na metade mesmo. Então, ó, por quê? Aí eu sei que eu vou sair com o meu focinho aqui dessa parte, bem centralizadinho, pra depois colocar um olhinho de cada lado. Iniciamos o nosso shorts fazendo um cordão com 168 correntinhas. Estico bem o cordão pra que ele não fique torcido, fique bem retinho, e vamos unir a última correntinha que fizemos com a primeira. Fecho com um ponto baixíssimo, e já temos aqui o início, onde vai ser o cos do nosso shorts. Trabalhamos agora seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto, ficando com o meu primeiro ponto V. Faço uma, duas correntinhas de separação e conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Na sétima correntinha da carreira de base, faço um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, e na sétima, novamente, vou trabalhar o ponto V. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Dessa forma, vou percorrer toda a carreira, onde volto com essa primeira carreira finalizada, pra darmos continuidade. Bem, pessoal, depois do focinho já costuradinho, eu colei um olhinho de cada lado. Esse olhinho é um olhinho de colagem, eu colei com a cola de silicone. E eu coloquei aqui no pescocinho pra enfeitar uma fitinha e fiz um lacinho. Então, aqui você também poderia ter feito um cachecolzinho de crochê, colocar um lencinho de tecido, uma rosinha em fita, um laço pronto, uma florzinha pronta. Enfim, dá pra enfeitar depois como você queira. E também aqui, esse tamanho é o tamanho que os fotógrafos tiram foto com os bebezinhos. Então, é que é o tamanho mais ou menos ali de 15 a 18 centímetros. Esse meu aqui ficou exatamente com 18 centímetros. E, assim, você pode usar ele unissex. Então, você pode variar bastante, enfeitando como você queira. E também, transformar ele numa ursinha ou num ursinho. Até, se preferir, pode fazer uma roupinha também. Enfim, essa parte aí de decorar o nosso amigurumi vai mesmo da criatividade de cada um. Mas, agora que você já tem a base, já tem a receitinha do ursinho, tenho certeza que você vai variar bastante nessa parte do enfeite. Bem, pessoal, e assim nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho